O que você achou ele dentro da piscina? Estava dentro da piscina ali, estava morrendo. O que você achou ele dentro da piscina? Estava dentro da piscina. Estava dentro da piscina. O que você achou ele dentro da piscina? Estava mortinho? É, a gente tira só boca a boca aí. Vamos ver a cabinei te buscar aí. Vamos ver a cabinei. Vamos ver a cabinei. Vamos ver, filma dali ó, pra ver se a mãe dele vem pra cá. Vamos ver a cabinei. Vamos ver a cabinei. Vamos ver a cabinei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.